Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, todos nós estamos celebrando nessa Sexta-feira Santa o sofrimento de Jesus e a sua, seu modo de salvar cada um de nós. Nessa Sexta-feira, nos unimos nesse programa para cada vez mais pedir que Jesus possa morar em nosso coração. E nós vamos usar para isso um trechinho só da leitura que nos é oferecida pela liturgia de hoje. Então nós vamos pegar Isaías 53, de 1 a 8. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, Ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por Ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dEle. A verdade é que Ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria a Ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição que lhe era imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgaradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que o tosqueavam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocupa com a história de sua origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isaías, o profeta, já vai contando para nós quem é Jesus. O que o Salvador vai sofrer por nossa causa. Isaías é muito concreto quando diz, Ele sofreu e foi golpeado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu e foi esmagado por causa dos nossos crimes. A punição que caiu sobre ele, as suas feridas, é o preço do nosso resgate. Isaías vai mostrando o que nós somos. Ovelhas que andam por aí desgarradas, não sabendo direito para onde andarem. Mas foi o preço da cruz que reuniu todos nós, que salvou todos nós. É por isso que nessa sexta-feira santa, a gente faz jejum, a gente faz silêncio, a gente repensa nossa vida, a gente se coloca um pouquinho em comunhão com o Senhor para dizer o que Jesus na cruz fez por cada um de nós. Que preço ele precisou pagar para nos libertar. E essa é a nossa certeza. Jesus crucificado é a certeza da nossa salvação. Jesus crucificado é a força que nos faz ver que nós podemos sempre retomar o nosso caminho. Ele cuidou de nós. Ele lavou o nosso pecado com o seu sangue. Essa é a gratidão que devemos ter para com Jesus no dia de hoje. É olharmos para a sua cruz e compreendermos que seu amor foi até o extremo. Até o momento de dar toda a vida por nós. Jesus podia ter dito somente uma palavra. Podia ter nos salvado de qualquer outra forma. Ele era Deus. Mas ele quis oferecer a sua vida. Oferecer tudo o que ele era como Deus. Oferecer logo o seu interior por cada um de nós. Jesus se ofereceu por nós. Essa é a grandeza de Deus. Então ao olharmos a cruz, devemos compreender aqui o seu grande amor para conosco. Devemos olhar para a cruz e dizer sempre, Senhor, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tu que sofrestes na cruz por mim, salva-me a cada dia. Liberta-me dos meus pecados, cuida minhas feridas, cura meus desânimos. Mais do que somente tristeza, esse dia gera em nós gratidão por tão grande amor. Gerem em nós a certeza de que se Deus crucificado e morto, daqui a três dias ressuscitará. A sexta-feira vai nos remeter agora amanhã ao sábado santo. Participe dessa celebração. A celebração que renova a nossa fé e faz ver que da cruz, ele ressuscita para nos salvar. Não tem ressurreição sem cruz e não tem cruz sem ressurreição. Meu irmão e minha irmã, desejo a você uma boa sexta-feira santa, um bom sábado santo e um bom domingo de Páscoa. Participe das celebrações para que possamos sempre viver junto com Jesus ressuscitado. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Música Música Música